Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou resolver com vocês a questão 164 do Caderno Rosa do Enem de 2016. Vamos lá? Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que, para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, do período analisado, se repita para os dias subsequentes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a... ou seja, mais uma questão que vai envolver interpretação de gráfico. Isso aí é uma constante na prova de matemática e praticamente em todas as provas, todos os cadernos do Enem. Então, o que eu tenho que olhar? Primeiro, eu tenho que olhar quantas vezes o nível da substância A vai ser igual ao nível da substância B. Então, reparando, olhando para o gráfico, sem precisar fazer conta alguma, eu vejo que isso acontece 4 vezes, 1, 2, 3 e 4, que são os pontos onde eu tenho o encontro da curva da substância A com a curva da substância B. Só que tem um porém, ou a própria enunciada já fala, porém maiores que o nível mínimo da substância A. E desses 4 encontros, 2 deles acontecem justamente no mínimo da substância A. Então, isso aí eu vou excluir. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter apenas 2 encontros da substância A e B que não acontecem no mínimo. Então, são esses 2 pontos que vão ser importantes para mim. Que cuidado você tem que tomar? Talvez, olhou para a questão, enxergou esses 2 pontos e pensou, ok, então a resposta é a letra C, 2. Não, a resposta não é 2. Por quê? Porque aqui ele pede o valor do parâmetro para uma dieta semanal, ou seja, durante uma semana inteira, uma semana que tem 7 dias. Se eu tenho num período de 24 horas, porque o gráfico vai de 0 a 24 horas, ou seja, um dia. Se em um dia eu vou ter 2 encontros, em uma semana, ou seja, em 7 dias, eu vou ter 7 vezes 2, 14. Então, a resposta correta é a alternativa E, 14. Eu espero que você tenha gostado da resolução, até a próxima. Para, 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 não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá, aulalivre.net, simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?